Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo de resultados do UFC Moraes vs. Sandhagen, UFC na ilha da luta, a gente vai falar aqui da luta principal nesse vídeo, tá bom? Aqui no cantinho tem a nossa playlist com todas as lutas que a gente comentou aqui do evento, eu falei um pouquinho de cada luta, então tá tudo aqui na nossa playlist, clica aí e acompanha, tá bom? Então resolvi gravar novamente o vídeo aqui da luta do Marlon Moraes, porque o vídeo acabou saindo com um erro ali na hora da edição, então resolvi fazer de novo aqui pra poder passar a minha opinião pra vocês aqui de forma correta, tá bom? Bem, como é que foi a luta? A gente viu o Sandhagen nocauteando o brasileiro, o Marlon Moraes infelizmente tomou esse nocautáceo por um momento aí do chute, foi um chute rodado que pega na têmpora ali do Marlon, o Marlon vai pro chão, tenta um rolamento, mas o Sandhagen já vai ali por cima pra terminar com a luta. Minha opinião aqui é que o árbitro poderia sim ter deixado um pouquinho mais, faria diferença no resultado da luta, eu acredito que não, na minha opinião o Marlon seria nocauteado da mesma maneira, mas eu acho que o brasileiro já tava meio que se recuperando, já tava tentando até fazer menção de puxar o Sandhagen ali pra guarda, tentar travar as pernas dele, então o brasileiro tava na luta, cara, poderia sim ter deixado mais um pouquinho, não sei se mudaria o resultado da luta de fato, mas eu achei que foi um vacilo ali do árbitro naquele momento. Mas enfim, o brasileiro não conseguiu aí aplicar o seu jogo, ele ficou numa distância boa pros chutes ali do Sandhagen, já no primeiro round a gente viu que o Marlon Moraes tava engolindo muitos golpes ali do Sandhagen, a diferença de volume do americano tava maior, tava conectando mais, o Marlon até devolveu alguns low kicks, acertou também ali bons contra-golpes, tava vindo com aquele overhand sempre bem pesado, buscando a cabeça ali do Sandhagen, mas o americano foi melhor, pra mim ganhou o primeiro round e o segundo round consegue o nocaute ali logo no começo. O que sobra agora pro Sandhagen? Na minha opinião ele fica agora já como próximo a desafiar o campeão, a gente vai ter o Aljamain Sterling enfrentando na próxima rodada o Peter Ian, e talvez o Sandhagen já pegue o vencedor dessa luta, se ele não quiser ficar parado muito tempo, pode até pegar o Frank Edgar que venceu o Pedro Munhoz recentemente, tá hoje no top 5 o Frank Edgar, acho que seria uma luta também bem interessante aí pra gente acompanhar, ele pediu o TJ de Lachau, de Lachau volta no ano que vem, acho que seria também uma luta interessante para o Corey Sandhagen. Quanto ao brasileiro Marlon Moraes, é uma derrota, mas é uma derrota que não joga ele tão atrás no ranking, perdeu para um cara que está chegando também aí no topo da divisão, talvez uma revanche entre ele e o José Aldo, acho que seria uma boa, seria uma luta que eu gostaria de acompanhar, ou mesmo uma luta dele contra o Dominic Cruz, acho que seria um lutão também, tem ali também no topo da divisão o Pedro Munhoz, mas como eles são companheiros de equipe, não sei se vão aceitar lutar, mas enfim, é uma derrota que não joga o Marlon Moraes tão atrás assim no ranking, que ainda continua ali perto de chegar no topo novamente da categoria. Ele era o número 1 e não é uma derrota que vai acabar com tudo que o Marlon Moraes já fez, é claro que de fato é uma derrota que joga ele um pouquinho mais longe do cinturão, hoje eu diria que tem pelo menos uns 3 ou 4 nomes na frente aí do Marlon Moraes, depois desse nocaute que ele sofreu hoje. Mas eu quero a opinião de vocês aí embaixo, gostaram da luta, o que vocês acharam do momento ali do nocaute, parou antes, poderia ter deixado um pouquinho mais, não faria diferença, deixe a opinião de vocês aí embaixo, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve, teremos lutas para casar, teremos vídeo de salários, teremos muita coisa ainda deste evento, então se inscreve aqui no canal para você não perder, tá bom? Playlist aqui no cantinho, clica ali e acompanha, e antes de sair do canal, deixa o like, eu volto logo mais, um grande abraço e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON